Olá pessoal, hoje a gente vai falar do conceito de Navatara Chakra ou de Tarabala em relação a Nakshatra do Teochandra Natal, mas esse conceito pode ser definido a partir de qualquer Nakshatra. No curso do Relógio do Karma a gente aprofunda o que a gente vai estar falando aqui de uma maneira em que vai para além do aspecto do Chandra, porque para a gente existe uma importância muito grande de aprender a enxergar o mapa da pessoa de acordo com o regente do Dasha. Nesse vídeo a gente vai fazer uma base que explica o conceito, digamos assim, mais comum, mais difundido, mais correntemente utilizado. Então, nesse conjunto estão sendo utilizados 27 Nakshatras e não 28. O de 28 é para outra coisa, para Mohorta, etc. Do ponto de vista da análise do mapa natal, é considerado, acho que meio que todo mundo considera 27 Nakshatras. Bom, então 27 dividido por 9 dá 3 ou 27 dividido por 3 dá 9, no sentido de que a gente vai ter três grandes grupos de Nakshatras. A Nakshatra 1, a partir da tua Nakshatra natal, suponha que seja a Shwini, a Nakshatra 10 dela, que vai ser 9 mais 1, aí seria Magá, estaria escrito aqui, e a Nakshatra 19 dela, que seria Mula, seriam Nakshatras Jhamma. Jhamma significa do seu, da sua natureza, do seu nascimento, etc. Então, todas essas Nakshatras, elas formam um ângulo de 120 graus entre si e tendem a expressar um lugar de relativo apoio, porque esse ângulo dos 120 graus, eles tendem a formar um triângulo dentro do, não, na verdade, eles formam um triângulo dentro do mapa. E esse triângulo é um triângulo como se, digamos assim, se eu estivesse dirigindo, se eu estivesse o retrovisor da esquerda e o retrovisor da direita. Eles, de alguma forma, se interrelacionam e eles formam um conjunto. O da frente é o Dhyamna Natal, aqui no caso a gente está colocando como a Shwini, aí o da esquerda é um, o da direita é um, nesse sentido meio que pouco em pouco. Existem avaliações mais profundas em relação a qual a significância da segunda Dhyamna Nakshatra igual a da terceira Dhyamna Nakshatra, mas deixo para lá. Isso já é um papo muito para a Frentex. Então, essa palavra aqui, Lorde, é uma palavra que eu particularmente acho um pouco problemática, como eu já comentei, em alguns vídeos tem o em inglês também. A palavra que eu tenho usado atualmente é coordenador, mas vá lá. Então, essas Nakshatras, esse ciclo do Navatara se chama Dhyamna, Sampat, Vipat, Kshema, Pratyak, Sadhana, Naidhana, Mitra, Paramamitra, que são relações energéticas. E, ressalto, que isso pode ser feito a partir de qualquer Nakshatra do seu mapa, pode ser do teu Lagna, pode ser a do teu Surya, existem outras coisas. Esse material que a gente estava vendo é do site do Freedom Call, que é um cara que eu particularmente acho bem bom. E eu vou apresentar para vocês aqui o outro agora, que eu peguei da internet também, não é meu, que dá para a gente visualizar um pouco mais fácil. Então, supondo que a pessoa nasceu em Ashwini, está aqui, Orjama na Nakshatra, na esquerda. Dela, a Nakshatra, Ashwini, Maga e Mula, vai ser Jhamma. Aí, depois, a Nakshatra, Barani, Purva Paguni, Purva Shada, se a pessoa nasceu ou em Ashwini, ou em Maga, ou em Mula, aí vai ser Sampat. Aí, depois, a mesma coisa para crítica em diante, Vipat. Ruhini e as nove distantes, Shema. Aí, Mrigashira e etc. Vai ser Pratyak. Aí, Arra e etc. Vai ser Naidana. Desculpa, Sadhana. Punarvasu e etc. Vai ser Naidana. Agora sim. E Puxa e etc. Vai ser Mitra. E Aslecha e etc. Vai ser Paramitra. Então, se você nasceu em uma dessas três Nakshatras que são governadas por Keto, você olha a partir dessa primeira barra, de Shukra da segunda barra, de Surya da terceira, de Chandra da quarta, de Kudja da quinta, de Herarro da sexta, de Guru da sétima, de Shani da oitava e de Buda da nona, que é a ordem do Vinshotaridashi. Ok? Então, veja bem. A ideia é que a Nakshatra representa bastante a nossa relação com o mundo pessoal que a gente vive, não o mundo íntimo e nem o mundo em pessoal. No curso do Relógio do Karma, toda a proposta é apresentar a vocês essa metodologia de uma maneira mais coerente, de uma forma mais adequada. Aqui a gente está só dando uma pincelada. e aí, quando a gente abre turma do módulo 1 e tal, vocês podem mandar e-mail, preencher o link do formulário que tem aí, porque isso a gente abre de vez em quando. Eu acho que a gente tem de abrir mais. Bom, e aí, num nível pessoal, significa, não importa se não seja um Bill Gates, não importa se não seja um Michael Jackson, não importa o quão famoso ele seja, significa que vai ter um lugar onde ele vai ser conhecido pelos amigos de uma forma mais de apelido, etc. A gente, por mais famoso que seja, pode ser a rainha da Inglaterra. A gente tende a viver mais no mundo das Nakshatras, que é esse mundo pessoal, do que no mundo dos Rashes, que é o mundo dos famosos, vamos colocar dessa forma. e a gente não vive tanto tempo assim no mundo do Navancha ou dos nove pedaços que tem dentro de um Rashes, que é o nível íntimo. Mas vamos focar aqui no Nakshatras. E a distância, isso é muito importante. Independente de qual Rashes está, se você considera que é exodíaco, sideral, com Lahiri, ou não sei o quê, com Enancha X, Y, Z, tropical, etc. Esse tipo de abordagem é uma abordagem bastante independente dos Rashes, e isso ajuda a gente bastante, porque hoje em dia, dentro de outros, tem toda a galera do Ernest Wilhelm e do Michael Reed e do Ryan Cusack, etc., que defendem a utilização do zodíaco tropical e etc., dos Rashes. Mas até eles, quer dizer, o Ernest nem tanto, porque o Ernest é muito da pavirada, mas ele tem a questão lá do qual é o ponto central para definir as Nakshatras, aí muda um pouquinho, mas muda bem pouco. Não são 24, 23 graus dessas diferenças do Lahiri versus zodíaco tropical. E aí, voltando às Navatadas. Então, a partir da sua Nakshatra, vamos compartilhar de novo. A partir da sua Nakshatra natal, a gente está falando da Nakshatra do Chandra, a segunda dela vai ser Sampat. O importante dessa coluna 1 é porque, pelo menos dentro do entendimento que a gente profunda de novo, lá no relógio do carro, essas Nakshatras, você vai ter que saber muito bem elas, porque, de alguma forma, elas vão tocar na sua vida. Todas as outras, elas vão só refletir. Mas o drama da sua vida corre a partir dessas nove Nakshatras, de acordo com o Vinshotra, e Dashi, etc. Aí, a primeira, suponha, é a Shuini, para a gente pegar o caso mais fácil. A segunda vai ser Sampat. e, nesse sentido, ela vai trazer coisas que fazem você se sentir mais rico, coisas que fazem você se sentir mais confortável, coisas que fazem você se sentir um pouco mais crescido. ela é uma Nakshatra que tem a energética de fazer com que você esteja sendo alimentado. Tem muita gente que defende que essa conta deveria começar de crítica e não de a Shuini, etc. Começando de crítica, a segunda vem sendo a do Chandra. E a do Chandra, pelo menos nessa hora, funciona. Quando passa para o Kudiraho e cai em Kishema e nenhum dos sistemas é tão perfeito assim. Mas, supondo que você nasceu numa de Keto, Janna, Sampat, sendo o Chukra, tende a ser uma coisa voltada a confortos, a uma busca de um lugar aonde você não tem que ficar chorando o tempo todo para a sua mamadeira, etc. Você já consegue de alguma forma andar pelas suas próprias pernas e ter algum grau de independência, autonômica, independência, independência é uma palavra muito forte. Então, pega no teu mapa, a princípio, qual é o teu Dham na Nakshatra e vai lá e vê qual é o Sampat. E quais são os grahas que estão a Sampat da sua Nakshatra? Repetindo, vamos voltar para aquela outra tabela, a tabela dos quadrados verdes e amarelos. A Nakshatra, se você nasceu em Ashwini, Magal, Mula, para o nível que a gente está conversando, todas as Nakshatras de Barani, Purva Paguni, Purva Achada, todas elas vão desempenhar em algum grau, com alguma sutileza de diferença, a característica de Sampat. Elas vão ajudar você a se enriquecer um pouco mais, vão ajudar você a ter uma característica de as coisas estão fluindo para você. Está no flow, você está ali esperando a onda, ela está vindo aonde você está e é isso aí. Sem ser a vassoura barrendo geral. Bom, então, essa Nakshatra do Sampat, elas vão ter uma distância relativamente pequena, se você considerar que cada Nakshatra tem 13 graus e 20. Elas, quase sempre vão cair no mesmo Rashi, certo? Já a terceira vai cair via de regra num Rashi que vai ter uma relação 2-12. Mas a a Nakshatra 1 e a 2 a partir da 1, a Sampat, no geral vai cair no mesmo Rashi, com frequência. Isso é mais regra do que exceção. Não é uma regra absoluta, por exemplo, se você nasceu, sei lá, no Navansha, de Sagitário de Danurashi de Ares, de Mesha, vai cair no próximo Rashi. Mas, vai lá. Essa Nakshatra, ela ainda tem uma energética próxima e uma energética onde ela consegue se comunicar e o outro escutar. Já a terceira, a Nakshatra, ela expressa um lugar de um primeiro conflito. um conflito aonde uma coisa que estava vindo direitinho para cima de você, de repente, começou a arrebentar uma onda imensa na tua cabeça e você tomou um cachotão. Então, meio que para controlar um pouco uma certa folga que a Sampat gerou, a Vipat chega e fala, você acha que vai cair todas as ondas assim no teu colo e você não vai precisar remar nada? Então, toma uma na cabeça e aprende a não ficar tão folgado. Ele é um instrumento de, digamos assim, menos folga. Porque essa Nakshatra, ela é uma Nakshatra bastante, a Sampat é uma Nakshatra muito confortável, está tudo certinho. A Vipat não, tudo que estava certinho, você, digamos assim, levou um cartão amarelo, ainda não vermelho e com esse cartão amarelo você, epá, tem que ficar ligado. Daqui em diante, se vier o vermelho, digamos assim, o bicho vai pegar. Esse cartão vermelho vai ser na Pratiaca e aí na Aida não vai ser o cartão preto, sei lá. Bom, nem sei se isso ainda existe, mas em algum momento eu acho que existiam os cartões branco e preto nos testes aí. Então, a Vipat ela é uma energética que traz uma potência de fazer você ter que reavaliar os seus conceitos. Estava tudo muito de mão beijada, tudo muito assim, tranquilão demais. As nakshatras elas vão gerar atrito, elas têm a função de gerar atrito. Então, por exemplo, se você está convivendo com uma pessoa onde a sua nakshatra em relação a dela é a terceira, ela vai te ver como fonte de atrito e se a dela está em relação à tua em terceiro, você vai ver ela como uma fonte de atrito. Mas é um atrito que dá para lidar. Essas nakshatras três, cinco e sete dentro da sinastria do Jyot do Sul da Índia elas são muito importantes contadas a partir do chart, do mapa da mulher. E se forem duas mulheres aí você pega o lado mais feminino das mulheres. Ou se forem dois homens você pega o lado mais feminino. Quem representa o polo feminino? Principalmente. Então a terceira nakshatra ela é uma nakshatra que dá pau mas ainda a casa não cai totalmente não. Depois dessa nakshatra vem uma outra nakshatra que é kshema que é um processo de fazer as pazes de fazer com que o que foi causado na anterior ele encontre algum lugar de pacificação. Perdão. Chama você se sentia absorvido perdoado preservado certo? Você recebeu uma acusação no vipad mas no chama você digamos assim conseguiu se defender e você fez o teu caso e aquilo dali houve uma passificação. Então em relação a sua nakshatra natal sempre que você está num dia em que o chandra está numa dessas que chama você e pedir digamos assim perdão ou pedir desculpa ou qualquer coisa para as pessoas é uma boa estratégia porque a nakshatra do dia tem uma tolerância uma capacidade maior de apaziguamento você vai na três ou na cinco as chances de dar certo é baixa e assim para tudo se você quer de alguma forma receber o empréstimo do teu tio ou qualquer coisa assim você ir na nakshatra dois do teu jama tem o seu valor aí você começa a ver digamos assim a beleza das nakshatras no seu dia a dia e incorporar elas na hora do o que que para minha mente para o meu chandra ou o que que para o meu regente da minha casa aí vai ficando mais complexo deixa para lá isso daí já é o papo mais para quem está estudando mesmo quem está fazendo o curso do relógio do carro vamos ficar no nível simples segura onde namaste e aí a quarta nakshatra que chama ela procura arranjar algum tipo de conciliação com a briga que aconteceu quanto mais o chandra tiver relativamente não só no manakshatras mas também num padá ou num avancha ou também num rashi tudo mais favorável em relação ao teu gráfico natal relativamente melhor porque a quarta ali vai estar caindo mais ou menos dois três rashes de distância do teu chandra natal isso pode fazer diferença e consequentemente as 120 graus de distância de todas elas indo para a próxima que é uma nakshatra já mas bastante digamos assim ácida pratyaka é onde você digamos levou o primeiro sinal a advertência mas você não aprendeu não e aí você nessa nakshatra você leva uma multa uma atuação não é só uma coisa que você digamos assim ó eu tô te avisando que o negócio vai dar pau aqui o negócio já deu pau e agora daqui você só anda se você pagar uma multa se você é digamos assim reconhecer que você continuou errando e ali você tem um processo de digamos assim de sofrer alguma alguma penitência certo então essa é uma nakshatra onde você é ferido você não é mortalmente ferido mas o tiro já não passou de raspão que foi a terceira ouve parte já bateu mas não te matou pegou no colete você teve que ir para o hospital etc você teve que perder tempo para lidar com aquela questão e revisitar ela tornar ela uma coisa um pouco mais profunda não foi só do tipo assim foi ali conversou etc fingiu que está bem ou está tudo bem essas quintas nakshatras de novo para quem nasceu em Ashwini Magaimula seria Mrigashira Titra e Danista e assim sucessivamente descendo aí pela coluna esquerda a partir de qualquer nakshatra natal que você esteja definindo essas nakshatras elas vão trazer uma importante energética em relação a você ser punido e não digamos assim não ter como tirar o corpo fora completamente você foi punido já era agora o quanto que essa punição ela vai poder de alguma forma ter algum grau de apoio alguma segunda instância vamos chamar assim é a nakshatra seguinte a 6 é a nakshatra chamada de sadhana você vai ter que ralar pra digamos assim fazer uma prática uma austeridade ou qualquer coisa que seja que não seja convencional pra aquilo dali ser diminuído para para que aquilo dali seja digamos assim redimido sabe quando o prisioneiro tem bom comportamento e aí a pena diminui essa ideia ali você teve um problema na quinta mas a sexta ela te trouxe uma ferramenta um comportamento uma instrução uma tapácia algum tipo de austeridade pra ser feito pra que os problemas que estão brotando a partir da quinta possam ser de alguma forma exatamente remediados mais mitigados aqui a palavra acho que mitigado mitigado já cabe e aí dependendo de quem for o regente dessa sexta nakshatra etc o coordenador né isso vai ter alguma relação com o período onde você vai viver etc a sexta nakshatra ela traz um período de alguma forma de penitência de arrependimento de purificação de purgação coisas associadas a palavra sábana não necessariamente na quinta você se estrepou e na sexta vai ser tudo ótimo não é essa ideia mas na quinta provavelmente algum erro vai estar ali com alguma multa na sexta de alguma forma você vai precisar se transformar sendo raro do ponto de vista das coisas se você considerar como a primeira sendo coordenada porque essa sexta vai ser governada por raro e aí vai ser arra suati chatabisha etc algum grau de transformação vai ter que acontecer nessa sexta das relacionado a como que é a sua relação de medo das coisas se você aceita a punição que teve e reconhece que aquilo é para o seu crescimento etc a sétima é uma nakshatra muito problemática a mais problemática de todas é a sétima a partir de algum ponto naidhana aquela que destrói porque ela é do tipo assim olha você foi teve a primeira crime era réu primário não foi para a cadeia aí teve como bom comportamento não sei o que etc do que chama aí foi para tia que já era réu secundário teve relativamente bom comportamento diminuiu a pena com a nakshatra do sadhana na naidhana se cometou a terceira vez o mesmo erro vai ser cadeira elétrica ou algo do gênero é uma nakshatra extremamente hostil a você a partir daquele ponto sendo o chambra natal observem que isso não necessariamente tem a ver com a natureza do regente no esquema do vinshot em relação àquilo se você for ver isso a sétima vai dar a partir de quieto vai ser punar vassuvichaca e por vabarapada aí você pergunta como é que uma nakshatra regida por Júpiter vai ser tão cruel porque ela não é regida pelo Júpiter Júpiter só coordena o quanto que aquela nakshatra está benevolente de bom humor ou assassina esse caso essa palavra que é boa nesse sentido então essa nakshatra a sétima a partir do seu natal se for queto vai ser a galera do punar se for chukra vai ser a galera do puxa se for crítica vai ser a galera do aslecha e assim sucessivamente onde vão aparecendo esses números setes dentro dos quadrados amarelos aí a nakshatra sete é pra tipo passar as arabatana e você no geral você morre nesse dash porque você não aprendeu a digamos assim se comunicar confiar desenvolver uma relação profunda com o divino e aí você vai ter que de alguma forma reencarnar de novo não que todo mundo que passa da sétima não reencarne mas o trabalho espiritual acontece pelo menos do ponto de vista mais védico da coisa principalmente nas oitavas e nonas nakshatras onde você não tem mais nenhuma responsabilidade social aí tem a ver com as tramas etc vamos lá bola pra frente a oitava e a nona nakshatras tem o nome de mitra e paramamitra aquele que ajuda você a lidar com um problema grave que é a morte e paramamitra a lidar com todos os tipos de apego que depois que você digamos assim aceitou que você vai morrer você aceita que também as outras pessoas vão morrer de um mundo vai morrer qualquer coisa que existe em um certo grau vai morrer a única coisa que não vai morrer é uma consciência suprema uma consciência divina qualquer coisa então essas nakshatras elas são muito boas para fomentar o entendimento espiritual da coisa da nossa existência se você quer começar um sadhana e o sadhana você está começando numa nakshatra que é oito ou nona do teu chandra a chance de você se sentir abençoado etc é muito maior do que se você estiver começando na três cinco sete etc então no ponto de vista das relações dos períodos novin shotaridasha isso também tem valor quando por exemplo você está numa radasha o chandra que seja aí o primeiro vai ser chandra com chandra sempre vai ser uma relação de um primeiro bukti ou antaradasha aí a segunda relação ali do chandra vai ser o kud então quantas nakshatras o kud é todo o chandra e a gente sempre tem que olhar assim do que é deixar de dentro pro digamos assim marra dasha e aí você pode fazer isso pras menorezinhas também mas cara fica uma dor de cabeça muitas vezes não tem essa necessidade se você vai gastar sei lá bilhões ou se você vai ter uma decisão que vai marcar tua vida inteira aí você pode ir exercitando esses níveis mais específicos de dashas mas assim no geral fica muito no na punhetagem disso assim de ficar sendo um negócio muito por masturbação mental tem outras coisas pra gastar o tempo um de outros eu acho que isso daí deve ser resguardado pra situações mais intensas mais mega importantes até o terceiro vai lá mas depois disso então do tchandra pro kudya quantas nakshatras estão isso ajuda a gente a avaliar como que é a relação da nossa mente no dia a dia em relação a cada uma daquelas agências em cada um daqueles grahas e a mesma coisa em relação aos regentes dos dashas que dentro da nossa leitura e voltando um pouquinho do relógio do karma tem um papel fundamental porque ele expressa muito o que você está vivendo como um desfrute como um desabrochar kármico naquele momento muito do que você está vivendo nesse momento você olhando o mapa a partir do do ascendente ou do tchandra que são as lágrimas mais famosas que a gente no geral acaba escutando tem seu valor mas a dinâmica de escutar o mapa a partir do regente do dachar ele deixa tudo muito mais à vista muito mais na superfície o que está digamos assim rolando de fato na vida da pessoa naquela hora se é o cheiro do incenso ali se é o cheiro do cominho cozinhando lá embaixo etc e não exatamente onde a pessoa mora onde a pessoa morou onde a pessoa nasceu etc essas questões todas elas têm relevância no devido digamos fórum mas a maior parte das vezes quando a gente está com problema a gente está com o presente mais no presente do que no passado e no futuro no sentido de que a gente não está sabendo encarar o nosso presente agora e para encarar o nosso presente o regente do dachar ajuda muito a ler o mapa a partir dos rachos ler o mapa a partir dos do novatar que é isso que a gente conversou hoje também chamada de tarabala e também dos dos amchas dos 108 amchas ou navanches ou o que você queira chamar bom então se você gostou desse vídeo e acho que vale a pena algum comentário aí do como que isso fez sentido na sua vida etc você comenta porque é bom vira e mexe ou dá um like nos comentários etc quando eu acho que a pessoa realmente se dedicou muito a comentar uma coisa que seja construtiva para todo mundo eu respondo mas comentários do tipo ah isso daqui acontece na minha vida e o que eu faço eu sempre respondo uma hora que uma sessão porque o youtube é para divulgar informação e os atendimentos e os cursos é para poder de fato atender as pessoas e fazer com que o conhecimento seja lapidado de uma maneira adequada ok bom então esse vídeo ele de alguma forma faz parte de um conhecimento que está presente no relógio do karma e se você tem interesse de enxergar o diote principalmente como uma carmologia para além de um conceito de astrologia e previsão do futuro isso tem seu valor mas na nossa linguagem a gente estuda o diote muito mais a partir de um ponto de psicoterapia bom é isso aí está na hora de apagar o fogão senão o feijão vai queimar namasteia e grato pela presença aí no vídeo até mais e aí e aí e aí